OI TURMA! Turma, oi turma, bora turma, bora aqui pra mais um vídeo no canal do Loco São Paulino, mano! Bora pra mais um vídeo no canal do Loco São Paulino, eu vou falar por sério, irmão. Puta que pariu, que tem de gente agora me mandando vídeo, me falando isso e aquilo, pelo amor de Deus, que bosta! O São Paulo foi rebaixado em 1900, não tinham falado isso. O que acontece, mano, nesses últimos... Depois que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, veio o negócio da Supercopa. Ninguém ligava pra Supercopa. Aí agora, como o São Paulo já ganhou tudo, aí começaram a falar que a Supercopa vale muito. Ah, não ganhou tudo, falta Supercopa. Aí beleza, aí o Santos caiu. Aí agora começaram a falar, desde que o Santos caiu, faz uns quatro dias já. Desde que o Santos tava tentando quase rebaixar tudo, que o São Paulo caiu em 90, rebaixado, isso e aquilo. Ah, que o Raio Tele fala, ah, mano, Raio Tele... São Paulo não caiu e eu vou provar pra você que não caiu, tá certo? Para de encher o saco, que mimimi da porra, querendo sempre achar alguma coisa, tá louco? Vou mostrar pra você o que o PVC e o Marubete falou, provou. Tava no regulamento que não tinha rebaixamento. Tanto é que não tinha, que o São Paulo foi campeão paulista em 91. Como é que foi rebaixado, cara? Não tem nada de ingresso, tem nada. Se inscreve, ativa o sininho, taca o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho, que é importante pro crescimento do canal, tá certo? Pelo amor de Deus, viu, cara? Puta que povo mandando vídeo pra gente. Ah, tá louco. Ó, se liga aí que o Marubete, o palmeirense Marubete, falou por que que o São Paulo não foi rebaixado em 1990. Ó, se liga aí. O São Paulo Futebol Clube não foi rebaixado no Paulistão de 90. Quem virou a mesa à época foi a Federação Paulista de Futebol. O São Paulo não foi rebaixado no Paulistão de 90. Mas teve sim de disputar em 91, no ano seguinte, um módulo inferior do Campeonato Estadual, naquela primeira longa fase do Torneio Estadual. Por tabela, o São Paulo ganhou uma vantagem indevida pelo regulamento burro da Federação Paulista de Futebol e o Tribunal Paulista acabou vencedor de um campeonato em que havia sido, em graças, rebaixado. Como dizia lá em 90, o vice-presidente da entidade, o Antônio Gebré, ligado ao Corinthians, e mesmo os cartolas são paulinos. Logo depois, deliberação prematura no Paulistão de 90. Como mostra, inclusive, essa reportagem da Folha de São Paulo de 21 de junho de 1990. Mas teria ido mesmo para a segunda divisão, o Tricolor Paulista, em 1991? O Tele Santana admitiu tempos depois do rebaixamento em programas de televisão. Lembrando que naquele campeonato de 90, o Tele dirigiu Palmeiras. O sentimento do torcedor Tricolor em 90 e 91 era esse, que o time tinha caído, que tinha sido rebaixado. O dos rivais, claro, ainda mais. E de quase toda a imprensa também, por erro nosso, pravará que não lemos o regulamento do Paulista de 90. Porque lá está explícito, o São Paulo não foi rebaixado. Com Pablo Forlan, como técnico, apanhando tanto quanto ele batia nas canelas que vais nos anos 70, como lateral torturador. É fato. Mas o Tricolor não se classificou para a fase decisiva do Paulista de 90. E, por tabela, teve de disputar o módulo inferior em 91. Apenas isso. Foi feio, foi vergonhoso, mas não foi rebaixamento do São Paulo Futebol Clube. O Tricolor teve a felicidade e a sorte por ter sido beneficiado por um regulamento absurdo nas fases decisivas do Paulistão do ano seguinte. Em 1991, a Federação Paulista comparou bananas com laranjas e com a mesma complacência de alguns bananas de pijamas e cartolas. E o Timastro Telesantana teve vantagem nos critérios de desempate do Paulistão contra os rivais nas fases decisivas de 91. Um erro caso, mas não é uma virada de mesa. Não havia como ter, entre aspas, rebaixado no Paulistão de 90 o então campeão brasileiro de 1991, o São Paulo do Tele. Que restou de renovamento. E vamos a ele. O São Paulo e outros nove clubes que não se classificaram para a quarta fase do Paulistão de 1990 tiveram de disputar o módulo inferior do ano seguinte, em 91. O que foi uma brilhante sacada regulamentar que desenflou aquele Paulistão de 91. Repetiram depois no Paulistão de 94. Quando, três anos depois, o presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará, terminou a geniosa obra de deixar o Campeonato Estadual com apenas 16 clubes. Rebaixando outros 32 que o aplaudiram e até aclamaram na reunião do Conselho Arbitral da Federação Paulista em 1994. Não sabendo aquilo que liam e não sabendo o que tinha acabado de aprovar. A própria queda de divisão na canetada genial e maquiavélica do Fará. Mas isso, depois eu explico do Paulista de 94 no próximo vídeo. Depois, no frigir das bolas a respeito do não rebaixamento do tricolor em 90. O São Paulo começou o Paulistão do ano seguinte, em 91, na divisão inferior. Mas não foi tecnicamente rebaixado o tricolor. Mais ou menos como acontecia a partir de 1980, na primeira divisão do Brasileirão. Os estaduais eram classificatórios para o torneio nacional, assim chamada Taça de Ouro a partir de 80. Quem não conseguisse vaga pelo estadual tinha disputado a Segundona, que era a Taça de Prata. As equipes melhor classificadas nessa Segundona, nas primeiras fases da Taça de Prata brasileira, acabavam subindo no mesmo ano para a primeira divisão nacional, a chamada Taça de Ouro a partir de 1980. Um modelo que acabou inspirando o rebaixamento de 1990 para 1991 no futebol paulista. A mesa não foi virada para beneficiar o São Paulo. Apenas foi um truque, uma arte-mãe discutível da Federação Paulista ainda em 90, e sem saber que um grande passaria pelo vexão e tricolor do time do Forlã. A sacada do Farah foi brilhante para rebaixar, sem ações na justiça, inclusive a justiça comum, dez clubes do paulista de 90 para o paulistão de 91. O regulamento de 1990 era claro, claro, também para os padrões brasileiros, para planejar o campeonato do ano seguinte de 91. Está lá no parágrafo primeiro do artigo 5º de 90. Para o campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 91, o grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a quarta fase do campeonato de 1990. E o grupo 2 será constituído pelas dez associações restantes, entre elas, do São Paulo, que não se classificaram para a quarta fase do paulista de 90 e mais quatro advindas da divisão especial de 1990. O parágrafo segundo é claro, para não dizer definitivo no que há de definitivo no futebol brasileiro e, claro, no paulista também. No campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 1990, não haverá descenso à divisão especial de futebol profissional. Mas, a partir de 1991 ou a cada ano, haverá o descenso de uma associação da primeira divisão de futebol profissional e o acesso de uma associação da divisão especial de futebol profissional, aspas fechadas no regulamento de 90. Viu? A divisão especial era um dos tantos eufemismos para designar à época o que, de fato, era a segunda divisão do futebol estadual, a segunda divisão do paulista. Para evitar problemas jurídicos, a primeira divisão era um coração de mãe, de cartola. Sempre cabia mais um voto, opa, mais um clube na tal primeira divisão que era inchada mesmo. É isso, não havia rebaixamento de 90 para São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos ou qualquer outra equipe em 1990 no Paulistão, como já aconteceram também em 89 no Paulista 88. Ou seja, a virada de mesa foi do Farah e logo depois e não do São Paulo Futebol Clube. o Paulista de 91 teve na prática quatro clubes a mais e o São Paulo campeão. O Campeonato Paulista de 90 mas a FPF, a Federação de Postos do Farah já estava se preparando para o ataque final aos clubes menores com a necessária racionalização da festa no interior paulista. No Paulista de 92 o número de equipes que poderiam ser campeãs paulistas campeãs estaduais ainda era o mesmo eram 28 mas desta vez seis equipes da divisão de elite e o grupo 1 se juntavam apenas dois clubes do módulo inferior e não os três de 91 para os quadrangulares quadrangulares semifinais do Paulista de 92. Já no ano seguinte 93 outra assoprada no interior para dar uma mordida ainda mais no futuro próximo que seria em 94. No grupo de elite em vez de 14 clubes eram 16 associações e as seis melhores passavam para os quadrangulares semifinais do Paulista de 93. Continuavam 14 clubes do módulo inferior e apenas dois deles se classificavam para os quadrangulares semifinais do módulo inferior. O Paulistão de 93 teve absurdos 30 clubes mais dois do interior chegariam a tal da elite mas apenas os melhores sobreviveriam à foice que viria no Paulista de 94. E eles os clubes não sacaram isso disputaram o Paulistão de 94 apenas os 16 do módulo principal o da elite sem cruzamento de chaves sem fase semifinal do Paulistão com a esmola dada aos demais clubes disso na participação da Copa Baderete de 94 tem rebaixamento não tem os cruzamentos de chaves que acabaram beneficiando o São Paulo em 1991 só voltaria a acontecer no Paulistão de 95 quando apenas o campeão e só o campeão da segunda divisão em 95 Mojimirim foi para os quadrangulares semifinais do Paulista de 95 enfrentando os 7 melhores entre os 16 da primeira turma do futebol paulista isso em 95 que bagulho no ano seguinte em 96 aquele time Márcio do Palmeiras venceu os dois turnos e cancelou as finais mas já estava cancelado desde o início os cruzamentos entre os grupos de elite e os não tão de elite assim não havia mais intersecção entre as divisões do futebol estadual Eduardo José Fara o chefão da Poder de São Paulista no futebol o Poder do chefão simplesmente inchar o estadual desde 90 para logo depois esvaziá-lo e contando com a anuência e os aplausos dos clubes para evitar uma longa imensa inacabável batalha jurídica nos tribunais nesse contexto nesse contexto o São Paulo foi o grande vencedor e beneficiário da grande discutível sacada dos cartolas da federação paulista em 90 e 91 não houve virada de mesa e não houve mesmo rebaixamento de 90 apenas mais uma feliz jogada do destino a favor do São Paulo Futebol Clube que não virou a mesa e pra mim tudo isso não foi rebaixado no Paulista de 90 pronto acabou viu o Oscar mas tem tudo Mauro Bet não foi rebaixado pô pelo amor de Deus não foi não tinha rebaixamento o São Paulo foi campeão paulista em 91 em cima do Corinthians com o Raí arrebentando no primeiro jogo metendo 3x0 com 3 gols de Raí no Murubi o terror do Murubi Raí o terror tem mais o PVC palmeirense também o PVC também falou já querendo não tem mais um também tá certo pelo amor de Deus cara que caramba o povo enchendo saco olha olha o que o PVC falou sobre o rebaixamento do São Paulo tá certo olha lá olha lá aqui e aí eu trouxe aqui porque é uma lenda que há muito tempo corre e é sempre bom a gente esclarecer esse aqui é o regulamento do campeonato paulista de 1990 por que eu trouxe o regulamento de 90 se o Pavão jogou em 91 que jogou contra a Inter 4x1 para a Inter Guga Tato que jogou no Palmeiras e 2 gols no Silinho que jogaria no Santos o Guga jogaria no Santos também porque o campeonato de 90 tem um artigo interessantíssimo aqui no meio dele a primeira de acordo com a decisão do Nenegro considerado vital a partir de 91 a primeira divisão será entregada por 28 clubes o campeonato de 91 parágrafo 1º o grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a quarta fase do campeonato de 90 e o grupo 2 será constituído pelas 10 associações restantes que não se classificarem para a quarta fase os 10 eliminados na repescagem mais 4 promovidos da divisão especial de 90 que era como se chamava divisão de acesso entre esses eliminados estava o São Paulo estava o São Paulo no campeonato paulista da primeira divisão de 90 não haverá decência ou seja o São Paulo não pode ter sido rebaixado porque o regulamento de 90 dizia que não havia rebaixamento e que o segundo e que o campeonato de 91 seria disputado por dois grupos um forte e um fraco foi exatamente o que aconteceu mas que estava previsto desde 90 ou seja que o grupo dos eliminados em 90 prematuramente formariam um grupo com clubes pequenos que teriam chance de disputar o título e ninguém foi maquiavélico o suficiente de ir mal no campeonato para jogar o segundo o segundo grupo o São Paulo não foi mal porque quis não foi mal porque foi muito mal mesmo foi mal porque tinha uns uruguai chamados Carrasco Diego Aguirre o Volan era o técnico agora o regulamento previa o cruzamento não falava em cruzamento mas falava que todos formariam a primeira divisão o que dá a entender que você teria necessariamente os 28 clubes 14 do grupo forte 14 do grupo fraco com chance de disputar o título como é que seria o cruzamento foi definido no regulamento seguinte e o Pavão ganhou a bola de prata em 94 foi o ano que ele foi de fato titular do São Paulo em 91 ele jogou uma partida e continua entre os reservas só para terminar do Pavão do Flamengo e aí os dois pronto beleza aí pronto aí certo o São Paulo não foi rebaixado em 1990 cara não adianta vocês vão aí tá secando o São Paulo pra ele ir mas do nada inacreditável olha o Senna olha o Senna Juvenal e Burro Leco vocês estavam com saudade dele não Senna Juvenal e Burro Leco Senna Senna Juvenal e Burro Leco tá certo então para aí rapaz o São Paulo não foi rebaixado é bom o São Paulo trabalhar direito tudo fazer as coisas corretas que não vai ser agora se fizer merda ficar fazendo merda igual eu tava fazendo nos outros anos correm sério risco de cair mas não caiu tá certo nem em 1990 em ano nenhum se Deus quiser que o São Paulo nunca vai cair cara então para para ficar enchendo o saco o São Paulo cair tá procurando alguma coisa tá procurando algum motivo pra achar do São Paulo né tá procurando ganhamos a Copa do Brasil agora o Santos caiu tá procurando alguma coisa pra achar do São Paulo mas já era irmão tem um negócio já era eu vou falar esse negócio do Mundial também da FIFA pelo amor de Deus tá procurando o ...